E na cidade de Flores, Pernambuco, no dia de hoje, uma moto acabou pegando fogo dentro do supermercado Avistão Freire e dessa forma trouxe um agito total na cidade de Flores, fazendo com que os moradores já se incorressem para abrir esse supermercado, qual inclusive está fechado no dia de hoje, mas a população acabou levantando os portões e tirando essa moto para fora. Gente, o caos foi total, muitas pessoas com medo. Vocês vão acompanhar agora o vídeo completo e vão ver como foi toda essa situação. Põe na tela que é para o povo ver. Opa, aí. Pessoal, um incêndio agora mesmo na Avistão, aqui na Avistão toda, na Avistão. Supermercado Avistão. Avistão Freire, um incêndio agora mesmo, está havendo um incêndio. Está havendo um incêndio, nesse momento agora. Nesse momento, pessoal, a turma arrombaram a porta aqui para tentar tirar algumas coisas e tentar controlar o fogo. Muitos pessoal estão aqui pertinho, estão tirando as coisas, os carrinhos, um grande incêndio aqui na Avistão. Aqui, as imagens do pessoal aqui, arrombaram a porta aqui, o dono do supermercado, o filho do dono do supermercado, já tinha muitas pessoas aqui tentando controlar o fogo, arrombaram até a porta para poder ir puxando os carrinhos e o fogo está lá dentro. O fogo é muito grande. O fogo é muito grande aqui, e estão entrando o pessoal, estão entrando, mesmo assim, sem máscara, sem nada. E nesse momento, a pessoa arrumando a outra porta, para tentar, mas o fumaceiro, arrombaram a outra porta aqui, estão tirando uma parte da porta, para tentar ver o que que podem fazer aqui, e o fumaceiro já vem para essa outra parte do supermercado também. O fumaceiro é muito forte, não tem como entrar lá. Muitos voluntários, o pessoal tem camisa, molha as camisas para tentar. É muito grave a situação aqui. O problema aqui, já desligaram uma parte da energia, mas se tem energia solar também, o problema está isso também. A gente não sabe. Tem problema de incêndio assim, não pode nem jogar água no carro, tem casos que não pode jogar água. Aí, já desligaram a água geral, assim. Aí conseguirem, estão arrastando algumas coisas aqui. Estão conseguindo entrar, e uma parte do giz também caiu, devido à temperatura. E o pessoal está aqui, olha. Estão levantando aqui a porta. Aqui tem até uma moto, tem até uma moto, que arrastaram. Tem uma moto, e pode haver uma grande explosão aqui, olha. Arrastaram a moto lá de dentro, o pessoal, e o fogo está se alastrando lá dentro. Muitas pessoas entrando sem coisa, o menino saindo. Mesmo sem massa, eu estou entrando, o pessoal tentando salvar o possível, mas o seu gesto está chegando agora. Olha o cara, olha. É impressionante, é... Uma imagem, assim, chocante, do mercado. O gestinho está ali, de frente. O gesto tem uma moto lá dentro, olha. Provavelmente pode haver até um estouro aqui, dessa morta aqui, aqui embaixo. E teve gente que entrou, entrou lá pra dentro, lá ninguém sabe, entrou sem máscara, sem nada. Pode até morrer aqui, tá entendendo? É isso aí. Mas agora vem chegando o pessoal da energia agora, vem chegando. Mas já desligaram tudo. Agora vem chegando o pessoal da... Neu Energia. Aí arrombaram a outra porta agora, pra aliviar que acho que o fogo tá lastrado lá por dentro. Muitas pessoas, muitos voluntários aqui. Aí entrando. Os pessoal tão entrando normal, assim ó. Uns panos molhados já. Alguns extintores conseguiram. E a moto aí... E a moto aí... Essa moto já era. Aqui a... O assinante todo deu a moto aí, aquela que fazia entrega. Estou danificado, vindo tentando pagar o máximo. Agora é, fica impressionante que o pessoal não aguenta chegar lá dentro. Na dependência lá do... Supermercado, onde tem o freezer de carne e tudo. Muito complicado. Mas a turma tão entrando, ó. Tá... Aparecendo mais fogo, ó. Dentro e sai. A turma entra e sai que não aguenta. Muita fumaça. Corta pra mim, meu filho. E como vocês bem puderam ver nas imagens, o caos foi grande. A correria foi grande. E as pessoas ali muito atemorizadas, esperando, podendo até que essa moto chegasse a explodir. Mas a mesma acabou que só pegando fogo. E ali a população acabou que apagando as chamas, o extintor e até procurando jogar água. Bem, todo cuidado é pouco. Então você tem sua moto guardada em casa, no mercado, em qualquer local. Tenha bastante cuidado. Porque isso pode acontecer também com você. E aí